É, é a quarta vez que eu falo a mesma coisa. Agora me respondam, por favor, o cachorrinho está com vocês. Bom, a gente... A gente não sabia que tinha um gatinho ali, por isso nem mexia o copo de uma hora que está ficando tarde. Meninas, não esperem, meninas, estou passeando, vizinha. Mas, Josefa, me diz, você não conhece a gente. E agora, que piso de copos. Meninas, ontem eu não... Não quita comigo. Está mais tranquila? O quê? Você não tem nada para me contar? Digo, alguma coisa que tenha alegrado o seu dia? Um... É... Vamos lá.